Tudo o que precisamos saber de cosméticos e equipamentos em Marvel Avengers. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, a Crystal Dynamics descreveu como os cosméticos, Challenge Cards e outros itens que funcionarão em Marvel Avengers quando for lançado. Marvel Avengers apresentará um sistema em estilo Battle Pass, mas apenas para itens cosméticos. E no site oficial, a Crystal Dynamics descreveu como isso vai funcionar. Galera, os conteúdos que podem ser comprados com dinheiro real no jogo serão Acréscimos Apenas Estéticos, que o estúdio diz que ajudará a manter o jogo atualizado por muitos anos. O dinheiro real em Marvel Avengers foi implementado devido a futuras atualizações gratuitas. Essas atualizações incluíram novos personagens, conteúdos da história, missões e regiões. Abre aspas para o post. Nossa economia no jogo é construída em uma abordagem que priorizará o jogador, onde você pode ganhar roupas, emotes, nameplates e equipamentos incríveis enquanto joga e personaliza o seu estilo com cosméticos comprados na loja usando créditos do jogo comprados com o dinheiro do mundo real. Fecha aspas. Pessoal, então algum desses itens irão custar créditos que são comprados com dinheiro real e serão usados para comprar itens no mercado, assim como cartãos Hero Challenging. O marketplace vai existir fora da narrativa do jogo e pode ser acessado pelo menu principal ou em cosméticos. Nele, vamos poder comprar roupas, emotes, takedowns e nameplates. Itens incomuns, raros, épicos e lendários serão alterados toda semana. Os créditos vão vir em pacotes de 500, 2 mil, 5 mil e 10 mil, com créditos bônus para pacotes maiores. Um pacote de 500 créditos custa 5 dólares. O cartão Hero Challenge para os heróis pós-lançamento custará 1 mil créditos, o que será 10 dólares por cada cartão de herói. Esses cartões vão permitir ganhar recursos, unidades, créditos e cosméticos ao completar os desafios do jogo. Galera, cada cartão Hero Challenge tem 40 níveis de recompensa grátis e premium. As recompensas são obtidas por meio de pontos de desafio ao completar desafios diários e semanais. Essas recompensas incluem Pacote de recursos raros Nanotubes, Nanites, Plasma e Cadillist. Pacote de recursos Fragmentos e módulos de atualização. Pacotes de módulo de atualização. Módulos de atualização. Pacote de recursos exóticos. Polycorn e Euro. Unidades, créditos, Hero Name Plates, Team Name Plates, Emotes, Take Downs e Roupas. As recompensas do cartão Hero Challenge Premium para os 6 heróis iniciais serão desbloqueados gratuitamente no lançamento e terão 40 níveis. Após ativar as recompensas premium do cartão Hero Challenge, podemos ganhar mais créditos. Se completar todos os desafios em seu cartão Hero Challenge, vai receber de volta mil créditos. E todo o conteúdo que ganhar tem o valor de mais de 12.500 créditos. Pessoal, para lembrar, esses são apenas aprimoramentos e efeitos cosméticos dentro do jogo e não proporcionam uma vantagem na jogabilidade. O cartão Hero Challenge não altera e não serão retirados. Isso significa que quando tenta desbloquear as recompensas premium, não haverá limite de tempo. Mas também podemos comprar Skeps para passar pelos níveis mais rápido. Galera, alguns cosméticos vão poder ser desbloqueados durante o jogo. E também vai ter várias maneiras de ganhar, fabricar ou comprar esses cosméticos adicionais. Uma maneira é por meio de fornecedores, que são operadores da loja com base na narrativa, que são encontrados em vários locais. Eles venderão cosméticos, equipamentos e recursos raros, em troca do chamado unidade e recursos comuns. Os recursos serão de forma comum, raros, exóticos e são negociados com fornecedores ou usados para atualizar equipamentos. Os recursos podem ser encontrados em caixas de recursos, deixado por inimigos, através de artefatos, recompensas em missões de facção e por meio do cartão Hero Challenge. Os parlets são obtidos por meio de caixas de alto nível, atividades de missão de facção e aumentando seu nível de facção. Eles podem ser usados em máquina de fabricação para criar uma roupa ou nameplate. Pessoal, as unidades são nossa moeda virtual, moeda do jogo sem nenhum valor no mundo real, que podem ser gastos com os fornecedores. As unidades podem ser encontradas em cofres ou ganhas como recompensas por aumentar seu nível de facção. Os fornecedores de equipamento venderão equipamentos e recursos específicos para personagens em troca de fragmentos ganhos durante o jogo. A coleta e desmontagem de equipamentos também fornecerá fragmentos e outros recursos, com o equipamento sendo alterado diariamente e semanalmente. Os fornecedores também vão aceitar unidades em troca de itens e roupas lendárias, que são trocadas semanalmente, enquanto as nameplates, emotes, roupas épicas e raras serão trocadas diariamente. Pessoal, falta pouco tempo para ver tudo isso em ação, pois Marvel Avengers será lançada em 4 de setembro para PC, Playstation 4, Stadia e Xbox One. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Viva News